E aí galera, aqui é o Thiago do canal Conhecendo Manaus, galera. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como ficou o T1, o Terminal T1 aqui na Constantino Nery, né? Já tá concluído já a obra, vai ser inaugurado, segundo as informações que passou pra mim, vai ser inaugurado agora sexta-feira, galera, o Terminal T1, tá? Vou passar pra vocês aí o Terminal, vou até lá no final, galera. Fica comigo aí que o vídeo tá top hoje aí, galera, beleza? Vamos pro vídeo, galera. A gente vai até lá no final do T1. Tá tudo bem legal aqui, ó. Tudo pronto já. A gente vai até lá no final, a gente tá dentro do T1, galera. Eu creio que esse seja o primeiro vídeo que estão filmando dentro do Terminal. O Terminal antes está inaugurado, ele vai ser inaugurado agora, sexta-feira agora, galera. Olha como ficou o T1 aqui, ó. Vou pegar até lá no final, ali. Ali é embarque. Tudo novinho, tudo pintadinho. Você vai até ali, olha lá. T1, constituindo o Nery. Né? É sentido aqui, quem vai pro centro, o Terminal já fica aqui no centro aqui de Manaus, Amazonas. E aí, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like também. Comenta o que vocês estão achando do Terminal T1, beleza? Tamo junto? Então, aqui é o T1, galera. Vamos até ali. A gente vai até lá, a gente volta. Aqui é a Plataforma A, galera, ó. Plataforma A. E ele ficou top, o Terminal, galera. Esse aqui é o primeiro vídeo, galera, que eu tô fazendo dentro do Terminal pronto já, o Terminal concluído. O pessoal só tá fazendo só alguns reparos, que é manutenção mesmo, né? Pra completar aqui a... É, pra completar a obra. Mas já tá concluído já o Terminal. E ele é bem grande, galera. Ali é o... Aquelas vidros ali que é pra... Quando vinha os BRT também, passa ali. E vamos lá, ó. Descendo aqui, o T1. Ficou top, galera, esse Terminal aqui, ó. Vamos até lá no final. E a gente volta aí. O pessoal trabalhando ali, ó. A Plataforma A. Até lá no final. E aqui o nome aqui. Constantino Nery, T1, galera. Vamos até lá no final do T1, galera. Aqui a Plataforma B. Essa aqui é a Plataforma B. Eu só não sei explicar pra vocês a forma do... Quais são os ambos que eles vão parar nessas plataformas aqui, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.